Eita cuzão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no Whatsapp, do TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu cuzão Fala aí pessoal, beleza? Querido gente com mais um vídeo pra vocês, galera Essa vez aqui tô no Point Blank, era mais um vídeo de Point Blank E dessa vez aqui a gente vai testar a nossa sorte aqui no jogo Vamos testar a nossa sorte aqui abrindo algumas caixas aqui no game Pra ver o que a gente vai ganhar E galera, dessa vez a gente vai abrir essa caixinha aqui que chegou Que é a caixinha Random Box Premium PwC 2016 Que custa 850 de cash Então a gente vai abrir ela, vamos ver o que a gente vai ganhar A gente pode ganhar várias coisas aqui, ó Como a Augia 3, a Cris, a Sheetek, o A93, a P90, a C5, a Python, a Machete de Combate A Mok e a Mok, mano, e muito mais, mano Então vamos ver o que vai dar aqui na nossa caixinha aqui Random Box Eu estou com, deixa eu ver aqui Eu estou com 29 caixinhas, cara Eu nem sabia que eu tava com isso tudo Mas nós tá com 29 caixinhas Premium PwC E também tem essa caixa de serpentes que a gente vai abrir agora E vamos ver o que a gente vai ganhar, clã Bora lá, clã, sorte, moleque Ganhei uma Cris Serpente 7 dias Mano, caralho, eu só ganho Cris, mano Toda caixa que eu abro ganho Cris, mano Que merda Vamos lá, clã, abrir aqui a caixinha Random Box Premium Vamos lá Let it go, let it go Vamos tentar a sorte Vamos lá Cara, eu quero, eu quero, mano Eu quero só a Sheetek Eu quero muita Sheetek E deixa eu ver o que eu quero mais, cara Eu quero Sheetek e Aug, mano É isso que eu quero Sheetek e Aug, vamos lá Vamos usar o cupom Ganhamos P90 Mais bala de ferro Um dia, um dia Mais moera, mano Não, mano Vamos lá, mais uma Estamos com 20 Cadê? Cadê? Tá aqui Ah, por que foi com 19? Nossa, quando você usa um Gasta 10, mano É isso? Gasta 10 quando você usa um Caraca, eu não sabia disso, cuzão Vamos abrir mais um, vamos lá Confirma Sheetek Ganhei o Sheetek, né, velho Mais munição, roloponde Mais moeda Ah, velho Ganhei Sheetek um dia, mano Está de brinque, está de brinque Vamos usar mais um Ó, não mudou Ué Vamos lá, vamos usando aqui, galera Ganhei Sheetek de novo 3 dias, nada Agora melhorou um pouquinho Sheetek e Python 3 dias Vamos lá Depois a gente viu O que a gente criou lá no inventário Ganhamos Vamos lá, mais uma vez Ganhamos a Aug Aí sim, moleque Aug 3 dias, hein Gostei já Criar a Augzinha Vamos lá Ganhei Chris 3 dias Mais C5 PBC Mais moeda Mais moeda PBWC Vamos lá Chris de novo Mais Life Extra 100% um dia Beleza, tá bom A Chris, né Sempre cai Chris Essa bosta Vamos lá OA93 3 dias Mais uma Sheet de Combate 2016 Já tá bom Cara, parece que o máximo que der é 3 dias, mano Não é tão bom, cara Mas Chris Um dia Mais Life Extra Um dia Ah, mano Vamos lá Vamos lá Cris Um dia Mais Life Extra Um dia De novo Ah, mano Só tô ganhando Falta o que? Falta o ganhar o que? Ah, falta o ganhar uma OA E uma P90, mano Só isso Vamos lá Ah, de novo, mano Só Chris, mano Sheetec Vamos lá OA93 Aí, cuzão, hein Sim, ganhamos a OA Mais C4 Speed Falta só a P90, mano OA de novo Beleza Já ganhei o A, cara Não quero mais o A, não, cara Ah, eu quero a P90 só, cara Só a P90, mano Ah, não, cara Eu quero só a P90, clã OA93 Cara, só a A agora, mano Ah, vai se fuder Só a, velho Sheetec Vamos lá, clãzinho Cris E P90, caralho, mano A última caixa é P90, cuzão Nossa, que sorte, mano A gente tá com 30 cupons PBWC agora Eu não sei quando Que vai poder usar esse cupom Nem sei como que usa ainda Mas A gente vai ver depois Como que a gente vai usar E agora Vamos lá no nosso inventário Ver o que a gente ganhou Zinho, clã Vamos ver o que a gente ganhou aqui De armas Deixa eu ver quais as armas PBWC Eu acho que é Ah, essa daqui, né Essa AUG É muito linda, cara Olha isso, cara Que delícia Ganhamos essa AUG Aqui Ganhamos Cadê também mais o que? Deixa eu ver A Cris também Acho que ganhamos a Cris, não? Ah, ganhamos a Cris PwC Essa daqui, não Essa daqui, não Cadê a Cris PwC? Tá aqui, ó Cris PwC também Que é bonita pra caralho, mano A AUA também Nossa, cara Muito bonita Essa arma, mano Zica do baile Ganhamos Ah, P90MC também Cara, olha que delícia, mano Deixa eu ver o que tem mais aqui Achei Tec também PwC Delícia E eu acho que é só, né Não tem Shotgun PwC E personagem Também não tem Nenhuma máscara Tem máscara Tem máscara não, né Interessalmente isso, cara Só é ver esse videozinho maroto Abrindo as caixas aqui PwC Onde a gente ganhou vários A gente ganhou um de cada, né, mano A gente deu uma sortezinha nesse vídeo Espero que tenham curtido Cara, se você gostou Deixa aquele seu like Ajuda pra caramba Ajuda pra caramba E agora eu vou gravar outro videozinho maroto Aqui pra nós Valeu, falou Um abraço Fui